A publicidade que amamos assistir até o final. Maju com todo carinho e cuidado de preservar a imagem da filha com muito respeito. Ficou lindo demais. Terminou o desafio? Terminou o desafio. Muito bem. Obrigada, mamãe. Arrasou, Lula. Eu estou ponta para tomar o banho com esse sabonete que eu amo. Frasco 100% completo com o refil do sabonete líquido Johnson's de glicerina. Que a gente ama aqui em casa. A gente não fica sem, né minha filha? A gente não fica sem. Mãe, a publicidade é muito legal porque ele é 100% livre de álcool para não irritar a minha pelezinha. Então isso é muito legal, que não vai irritar a pele dos exercentes nessa jornada. É mesmo, meu amor? Agora, eu não tenho razão. Vocês sabiam que o sabonete de glicerina Johnson's é 100% livre de álcool para não irritar a pele sensível dos nossos filhos? Ai, mamãezinha, esse conselho é muito bom. Eu queria ter recebido essa dica há muito tempo. Mais uma dica muito legal. Você sabia que o sabonete líquido Johnson's de glicerina não contém corantes? Suvaco! Não, suvaco! Mamãe, eu achei que fosse um suvaco. O seu bebê merece esse carinho. O seu bebê merece esse carinho. Ai, que se ele sair de banho, eu estou me sentindo muito limpinha. Dizem que a segunda gravidez costuma ser mais tranquila. Afinal, a mulher está mais experiente, mais confiante. Só que quando um novo pequenino vem ao mundo, tudo recomeça. Renascem também novas descobertas, desafios, dúvidas. Por isso, algumas ditas são muito valiosas. Deixam as mamães 100% confiantes para cuidar de quem mais amam. Sempre de um jeito suave, delicado, assim como o sabonete líquido Johnson's de glicerina 100% livre de álcool. Porque um banho de carinho transforma a mãe e o bebê numa só energia. Uma união para a vida toda. Eita, mãe, eu vou dançar, eu vou dançar. Preconçuta com a obstetra. Vamos, não vamos terminar o banho para a gente ir. Eita, mãe, eu vou dançar.